Fala pessoal, mais um Sepulveda Responde e a pergunta agora é da Osana Maria. Olá Chico, meu nome é Osana Maria, mais uma vez estou aqui querendo tirar uma dúvida com você. Da última vez você me respondeu em vídeo, totalmente explicativo e atencioso. Agradeço pela atenção e amo muito seu canal e seus vídeos. Obrigado Osana. Desejo muito sucesso. Vamos à dúvida simples. Estou bem perto de pegar a minha primeira moto e quero utilizá-la para trabalhar. A locomoção a poucos lugares e também fazer entregas às vezes. Moro no Rio de Janeiro, não quero algo visado e principalmente busco por economia. Não digo em preço de moto e sim em custos pós compra, consumo da moto, manutenção, peças, etc. Pretendo até então comprar uma ousada, além do baixo preço, menos custos, como emplacamento. Se quiser falar algo sobre isso, também gostaria de ouvir. Quero uma baixa cilindrada entre 125 e 150, a 150. Estou em dúvida se pego uma automática, uma Neo 125 ou manual, Factor 125, 150 ou Fazer 150. Quero praticidade. Mas antes de tudo, economia. Menos consumo de gasolina, peças fáceis de achar, manutenção barata e fácil. Menos problemas e durabilidade. Quanto menos custo, melhor. Tento pesquisar, mas as dúvidas não ficam 100% esclarecidas. Afinal, qual tem menos custos? Qual consome menos? Automáticas? Manuais? Que se puder tirar essa dúvida, ficaria agradecida. Muito obrigado desde já e mais uma vez, muito sucesso. Rosana, antes de te responder, deixa eu pedir para o pessoal aqui. Pessoal, se inscreva aqui no canal. Se você gostar desse conteúdo, considera aí se inscrever. E se você já está assistindo esse canal aqui, já deixa logo o joinha, já está aqui, já é um mal acabado, é um mal acabado aqui desse canal. Já é inscrito? Já deixa logo o joinha que me ajuda demais. E aproveita para verificar se você continua inscrito aqui do canal, porque o YouTube está tirando a inscrição de alguns de vocês. Mas, deixa eu pedir mais uma coisinha, participa lá do Instagram, vai lá no Instagram e me segue, arroba Chico Sepulveda. Eu coloco promoções dos patrocinadores todos os dias. Vai ter uma promoção lá que você se adequa, né? Que dá certo para você, se você está buscando alguma coisa lá, que eu tenho um patrocinador que eu possa oferecer com desconto, hein? Lembrando. Tá bom? Osana, adorei seu texto aqui, suas dúvidas estão bem claras para mim, eu achei muito legal e eu tenho certeza que essa sua dúvida vai ajudar muita gente que está com dúvida também. Mas vai sim, vai ser de muita utilidade aí para muitas pessoas que têm essa mesma dúvida sua. Mas eu vou tentar te ajudar, tá? Primeira coisa, eu sempre deixo claro aqui para os inscritos e para as inscritas que eu não recomendo motos automáticas como primeira moto. Para quem está começando. Por quê? Não porque eu não ache bom, não porque eu não ache legal. Moto automática é vida, né? Scooter é vida. Mas eu penso muito a longo prazo. Vamos supor que você comece numa moto automática. E aí, daqui a dois, três anos, você se apaixone aí por moto e queira subir a cilindrada para uma moto de 400 cilindradas e manual. Que não seja mais automática. Você passou três anos rodando numa moto automática e você vai perder completamente a capacidade de cambiar, de passar marcha. Porque é isso que acontece com muitas pessoas que começam com uma moto automática. Elas aprendem a passar marcha na autoescola, mas aí já vão, quando tiram a carta, já vão logo para uma moto automática e esquecem completamente e perdem a capacidade de cambiar. Isso vai ser um problema no futuro quando você quiser fazer o upgrade. Quando você quiser subir a cilindrada, ou de moto, ir para uma moto manual, você vai ter que reaprender tudo e vai ter muita dificuldade. Então, isso é um fato. Acontece com muita gente que quer, começa com a escuta e depois vai para uma moto manual, quer fazer o upgrade, acaba tendo essa dificuldade. Então, dito isso, é muito importante que você pense nisso se você, no futuro, pensa em mudar para uma moto de maior cilindrada. Eu penso que tem muita gente que não se importa com essas questões e pensam somente na moto como um meio de locomoção prático. E barato. Então, muita gente não quer saber, diz, ah, eu não quero mudar de cilindrada, eu não quero ir para uma moto mais cara, nem moto de maior cilindrada, eu quero continuar com uma moto para me deslocar, para ter economia. Tem pessoas que são racionais, são pragmáticas, elas querem motos para se deslocar, de forma prática. Se você é uma dessas pessoas, bem pragmática, e quer uma moto só para deslocamento, você não pensa em, no futuro, mudar de cilindrada, pode ser que você mande ideia. Mas se é o seu perfil, começa numa moto automática. Você vai ter aí baixo consumo, manutenção baixa, tem manutenção, tá? Motos automáticas, elas têm manutenção, sim. A manutenção é um pouco mais cara do que as motos manuais, é um pouco mais cara, mas essas motos, elas duram muito tempo. Você roda bastante sem ter que fazer aquelas manutenções mais básicas que uma moto manual exige. Mas elas são mais caras, tá? Não fique pensando que moto manual é mais barata do que moto... Desculpa, moto automática é mais cara do que moto manual, tá? Vamos falar de scooter. As scooters, elas têm um preço de manutenção levemente maior, vamos falar, mais caro, um pouco mais caro do que motos manuais. A exemplo do que você deu da excelente Factor 125 ou 150 e a Phaser 150. Ainda bem que você não falou Honda 160, por sinal que você é antenada, ligada. Esquece moto 160 da Honda, tá, Alzana? Esqueça. São motos que não têm durabilidade no motor. Torque bom, cavalaria boa, economia boa, mas quando você vai precisar de durabilidade, que você deixou bem claro aqui pra mim que você quer durabilidade. Motos de 160 cilindradas da Honda não atendem, tá? As scooters da Honda atendem, as Cube da Honda, que são a Abyss, Pop 100, elas atendem bem, tá? São boas. Mas quando a gente fala de motos de 160, a Broice e a CG e suas variáveis, suas variantes lá, não são duráveis. Então você tá aí no caminho certo da NEO 125, que é a automática da Yamaha, que eu recomendo. Barata, barata de manter, inclusive um inscrito daqui de Salvador acabou de comprar o anel, tá super satisfeito, tá? Recomendo sim. Moto super prática, botou gasolina, trocou óleo, fez aquela manutenção básica, preventiva, você vai ter zero dor de cabeça no anel 125. Ideal pra uso urbano e somente urbano. Quer fazer entrega esporádica? Show de bola. Você vai poder atender, é devagar e sempre, sem pressa, é uma scooter que vai te atender perfeitamente a NEO. Recomendo, tá? Quando você fala agora de moto manual, se você pensar em não seguir nessa linha que eu tô falando de scooter, né? De motos automáticas, eu recomendo que você pegue a Factor 150, tá? A Fazer 150 é a mesma coisa da Factor, só que ela é mais bem acabada, ela tem um painel melhor, ela tem um acabamento melhor, e o painel também, só que ela é mais cara. Então eu recomendo a Factor 150, a 125 não vá não, tá? Eu prefiro a 150. Esse motor 150 e a marra, ele é altamente durável, ele vai pra mais de 200 mil quilômetros sem abrir, muito mais. Tem relatos de mais de 300 mil quilômetros sem abrir o motor. Então como você vai fazer um uso muito, não tão severo assim, de entrega, e eu deduzo que você vai ter uma tocada muito tranquila, cara, essa moto vai durar muito tempo com você. Então, sinceramente, sinceramente, eu gostaria que você começasse com uma manual, com uma Factor 150, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar mais ainda pelo motociclismo e você vai querer subir a cilindrada, você vai querer... você vai galgar em uma moto de maior cilindrada no futuro. Mas eu acho que a Factor, ela vai lhe trazer um custo-benefício muito maior do que a Nel. A Nel é uma moto prática. Ligou, botou combustível, fez a manutenção básica, preventiva, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Mas a Factor, ela vai lhe dar uma possibilidade muito maior de carga, até mesmo de economia, se você for fazer um uso um pouco mais severo nas entregas, que aí você vai ter que ter mais agilidade. Então eu acho que para esse uso que você quer, entregas esporádicas, deslocamento, economia, você vai ter economia com a Factor 150, tá? E você vai poder ter durabilidade. E tudo isso que você me pediu, custo-benefício, durabilidade, eu acho que o ideal para você é a Factor 150, tá? Mesmo não sendo a moto automática, tão prática assim, porque você vai ter que cambiar, mas eu acho que a Factor vai se encaixar perfeitamente no teu perfil. Agora, volto lá para o início. Se você é pragmática, não liga muito para essa questão de moto, não pensa em trocar de moto, ou subir cilindrada, é pragmática, quer economia, e uma moto super prática, acelerou e vai para o lugar, a Nel 125 também está no páreo, tá? Então eu fico entre essas duas, a Nel 125 e a Factor 150. Perfeito para você. Você foi muito detalhista na sua pergunta e facilitou muito a minha vida. Então eu estou lhe dando duas motos que você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Zero dor de cabeça. Tanto a Nel quanto a Factor, tá bom? Lembrando, Osana, é bom você ter seguro, tá? Entre em contato com a BNP Seguros, faz uma cotação, o contato está aqui na descrição do vídeo, você vai ter uma cotação de seguro, diz que é minha inscrita, pede desconto, eles dão desconto, faz uma cotação para essas duas motos, não pega nenhuma moto sem ter seguro, tá? É importante que você tenha seguro, é a primeira moto, você pode ter algum tipo de situação com a moto, e é sempre bom você ter seguro completo com a moto, tá bom? Eu sempre falo isso para quem está começando, porque tem que ter seguro, moto tem que ter seguro, tá bom? E aqui como eu tenho um patrocinador que toma conta de todos os seguros das minhas motos, e toma conta do seguro dos meus inscritos também, dando desconto, então, eu preciso sempre recomendar uma seguradora, uma corretora de seguros com a BNP, tá bom? E ela vai indicar a melhor seguradora para você, de acordo com o seu perfil e seu bolso, tá certo? Pessoal, deixa eu pedir mais uma ajuda para vocês, eu dei a minha sugestão aqui entre a Nel e a Factor 150, mas vocês que estão assistindo aqui, deixem o comentário de vocês com a sugestão para a Osana, para que ela tenha, além da minha opinião, a opinião de vocês, então, é muito importante que vocês também deixem as sugestões, lembrando de tudo que a Osana disse aqui, Osana, ela disse aqui, então, tudo que ela falou, ela quer uma moto com economia, custo-benefício, durabilidade, que ela possa fazer os deslocamentos, tá? E que também possa trabalhar com ela, possa fazer algumas entregas, tá bom? Então, ajuda a Osana, eu não sei se é Osana ou Osana, mas eu vou te chamar de Osana, tá? Osana Maria. Osana, obrigado pelo esclarecimento, foi muito bom aqui ler, você me deixou bem, foi, facilitou o meu trabalho, tá bom? E eu tenho certeza que outros inscritos vão te ajudar, então, leia os comentários, o pessoal vai deixar os comentários aqui para você, tá bom, pessoal? Deixa o joinha se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal também se você gostou, e me segue lá no Instagram, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã, valeu! E aí E aí E aí